Você já podia imaginar, né? Depois da atuação e do gol de ontem, que a gente ia produzir bastante conteúdo falando do Vitor Roque, não pode ser diferente, acho que ele merece essa atenção, porque o jogador é assim que é diferente, né cara? Assim, o conceito é diferente, ele é muito amplo, ele é muito vasto, mas ele é realmente diferente assim, porque não tem como a gente não falar do Vitor Roque e não partir do seguinte ponto, 17 anos. É impressionante, apenas 17 anos e o moleque mostra toda a capacidade técnica, toda a capacidade física, toda a capacidade mental de jogador experiente, de jogador protagonista de campeonato brasileiro, então assim, é bizarro, é bizarro quanto o Vitor Roque, ele joga futebol e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a atuação dele, sobre esse momento dele, show de bola? Então fica até o final, deixa like, se inscreve no canal, comenta aí o que você tá achando do Vitor Roque, mandar um salve pra KTO, nossa parceiraça, a gente tem um código 3 pontos lá, United Dream e também Evolução Pesos, valeu? Abraço, patrocinadores. Seguinte, cara, quando a gente avalia um jogador de frente, um jogador do sistema ofensivo, eu acho que a gente pode usar vários índices, vários QPIs, várias estatísticas, como vocês quiserem chamar, mas pra mim, é como esse cara, ele entende e desfruta desse entendimento do jogo, porque você vai jogar numa fase de jogo sempre muito congestionada, sempre muito pressionada, sabe? No futebol brasileiro se evoluiu muito o processo defensivo, o processo de marcação dos times, então acaba sendo sempre muito complicado você jogar contra qualquer defesa, sabe? Ainda mais contra defesas de times inferiores. Defesas de times melhores, como Palmeiras, como Flamengo, contra Atlético Brasileiro, eles naturalmente acabam mais expostos, porque são times que vão jogar. Um Cuiabá, um Ceará da vida, eles sempre ficam muito preocupados defensivamente, porque a primeira preocupação é não perder. E o Vitor Roque, que por enquanto só pode jogar o Campeonato Brasileiro pelo Atlético, ele tem 117 minutos com a camisa do Atlético. Óbvio que tem jogos que ele não jogou também, que entrou e não fez tanta diferença, por exemplo, o caso do jogo do Fluminense. Mas, cara, assim, se a gente pegar 117 minutos, entender a influência desse moleque nesses 117 minutos é impressionante. Pega um jogo contra o Galo, jogo contra o Galo, ele, porra, cruza uma bola perfeita, porque o Pablo escora pro Marlos bater e quase sai gol, então participa da criação de uma jogada. Dá uma finalização pro Everson ter um trabalho danado, sabe? Então entra bem, sofre uma falta perigosíssima, que por detalhe não foi pênalti, o Atlético naturalmente empataria o jogo. Então entra e faz a diferença. Contra o Ceará, entra, sofre o pênalti. Vocês lembram? Sustenta uma porrada de bola, finalização perigosa que obriga o João Ricardo a fazer maior defesaça. Ontem, gol, finalização perigosa. Então é um cara, assim, que entra e tem uma influência muito grande. Ele traz o jogo pra ele. E é impressionante, como um garoto de 17 anos, ele consegue trazer o jogo pra ele dessa maneira, sabe? E é um cara que oferece muito ao jogo também. O Vitor Roque, ele trata muito bem o jogo e o jogo trata muito bem o Vitor Roque. Porque ontem a gente viu o Vitor Roque indo pra cima, no drible, num contra um muito forte, na mudança de direção. Então ele incomoda muito os marcadores dele, né? Se sai um com um zagueiro da área pra acompanhar o Vitor Roque, ele naturalmente fica perdido porque não consegue acompanhar. É muita velocidade, é muita explosão, é muita potência física e alinhada a essa habilidade, sabe? E também vem com um domínio da área muito grande. Vamos ver tanto o mapa de ação quanto os números do Vitor Roque, que a gente vai entender mais ou menos como o Vitor Roque, ele consegue contribuir pro time. O Vitor Roque, que entra de ponta esquerda, né? O Vitor Roque entra no lugar do Coelho, mais uma boa qualidade. É um Vitor Roque que já jogou de ponta direita, já jogou de ponta esquerda, já jogou de segundo atacante, já jogou de centroavante. Então ele tem um encaixe fácil, ele tem uma boa adaptação nas mais diversas posições na frente do Atlético. E é um Atlético que, beleza, tá melhorando ofensivamente. A gente vê as jogadas acontecendo de maneira mais coletiva. Inclusive o gol do Vitor Roque acontece de maneira mais coletiva, a gente já fez análise e tudo mais, tá aqui no canal. Mas é um Atlético que ainda, em algumas situações, ele precisa dessa individualidade aparecendo. Como foi em alguns momentos com o Teranjo, como foi em alguns momentos com o Coelho. E o Vitor Roque, acho que ele entrega essa individualidade. É um cara que tem capacidade de fazer um jogo coletivo, mas entrega muito essa individualidade por toda a capacidade que a gente falou. Então atuou bastante aqui nesse lado esquerdo, finalizou, conseguiu participar bastante daqui, mas também teve o preenchimento de área, sabe? O que eu falei da inteligência e de conseguir interpretar e desfrutar bem de tudo que acontece no jogo. Porque era um Pablo que era esse centroavante na teoria, mas saía muito pra participar. E o Vitor Roque ocupava o espaço ali do Pablo de maneira, assim, bem precisa, tanto que o gol sai assim. Vamos ver os números, cara. O cara jogou 27 minutos. 27 minutos. Olha a quantidade de estatística que tem. Foram 15 toques na bola, 1 gol, 2 chutes no gol, 1 chute pra fora. Então a gente tá falando de um garoto que jogou 27 minutos, 1 gol, 2 chutes no gol, 1 chute pra fora. Olha quanto perigo ele levou pro gol do Cuiabá, sabe? Tentou 4 dribs, acertou os 4 dribs. Foi o que eu falei. Cara, cada vez é mais raro você descobrir no futebol brasileiro os jogadores com esse um contra um tão forte, sabe? O futebol brasileiro revela muito, mas o drible é cada vez menos visto. E o Vitor Roque, ele tem isso muito forte. É um garoto que tem o passe também, uma característica interessante. Tentou uma bola longa e conseguiu essa bola longa acertar. Dos duelos ganhos, que vale muito dessa capacidade física dele. De 5 duelos ganhou 4 e 2 interceptações. O garoto participou da recomposição também. Então, foi o que eu falei, cara. Esses números só mostra como o Vitor Roque, ele condiciona o jogo pra ele, ele traz o jogo pra ele, ele influencia muito no jogo. E eu acho que a análise do Vitor Roque, ela não pode ignorar o fato que é um moleque que basicamente sobe essa temporada. Alguns momentos na temporada passada, mas é a primeira temporada do Vitor Roque como jogador do time principal, sabe? Então, muita gente tem uma ânsia muito grande de ver o Vitor Roque, porque tem tempos que não vê um talento tão jovem no Atlético. Assim, eu comparo o Vitor Roque com o potencial de um Dagoberto, cara. Eu acho que o último grande talento dessa posição mais à frente que apareceu no Atlético foi sim o Dagoberto. Então, o atleticano gosta desse cara incisivo que vai pra cima, que busca o gol a todo momento. O Vitor Roque é um atacante muito direto, sabe? Eu acho que ele merece mais minutos, um azar no momento que o Canobio sai. O Vitor Roque também vai pra seleção de base, porque o Vitor Roque poderia assumir aquela vaga ali no lado direito e ter uma minutagem maior, ter uma sequência maior. Ainda mais, por exemplo, no jogo contra o Santos, o Lucas Pires ataca muito. Imagina você ter o Vitor Roque ali nas costas e gerar um salseiro danado. Cara, já é considerado um dos melhores jovens do futebol brasileiro, sabe? Você falou mais do Vitor Roque do que, por exemplo, do Igor Paixão nessa rodada onde os dois são muito importantes e garantem vitória. É um garoto que tem 17 anos, já tá em seleção sub-20 e tem um teto imenso, né, cara? O Atlético faz um investimento muito certeiro quando consegue tirar o Vitor Roque do Cruzeiro. Ah, a maior contratação da história do clube, 24 milhões de reais. Mas, cara, cada vez que ele entra em campo, a gente tem mais certeza que esse retorno financeiro, ele é óbvio. É só questão de tempo da gente ver. Cada vez o Vitor Roque jogando mais, atingindo cada vez mais esse teto, tendo temporadas de amadurecimento. E vai chegar o momento do retorno financeiro, sem menor dúvida, assim. Como eu falei, é um cara que flutua muito bem, ocupa todas as exposições do ataque. Então, a gente pode pensar no Vitor Roque jogando pelo lado, no Vitor Roque jogando centralizado. É, cara, é um cara que ele traz algo pro jogo, assim, que eu gosto bastante, que é a imprevisibilidade. Quando você vê o Vitor Roque com a bola, você não sabe se ele vai cortar pra dentro, se ele vai cortar pra fora, se ele vai tentar a finalização, sabe? É um cara que domina a área. O lance ontem mostra o domínio da área. O próprio Felipão falou, cara, é muito difícil você marcar um jogador baixinho, com muita velocidade, e que tem força física dentro da área. Os zagueiros, naturalmente, vão sofrer. E é normal você sofrer com um cara com a qualidade do Vitor Roque. Então, é um atlético como um todo, que tem um poder humano muito forte, né? O atlético tem muito material humano, muita gente que joga muita bola. Então, vai chegar o momento do Vitor Roque ter mais minutos. Acho que ele já poderia jogar mais ou menos, assim, todo jogo, 27, 30. Acho que ele entra e entrega pra isso, sabe? Naquele cara que entra e tá na nossa ideia o Vitor Roque rendendo. Não, o Vitor Roque tá entrando, tá rendendo, tá entregando. Então, acho que o Felipão pode olhar com mais carinho, assim, pro Vitor, porque é impressionante, cara. Não tem como você não ficar assustado. Não tem como você não ficar apavorado com a potência desse moleque. Naturalmente, ele vai ser jogador de seleção brasileira, de time forte na Europa. Sabe, o Atlético conseguiu um atacantaço. E que bom que começa a decidir jogo de campeonato brasileiro, né? Como o Felipão falou, o grupo vai se sentir mais confiante no Vitor Roque. O Vitor Roque vai se sentir mais confiante. Porque antes ele tinha decidido o jogo de Copa do Brasil, de campeonato mineiro. Esse jogo contra o Cuiabá é histórico por ser o primeiro gol de um moleque tão talentoso com a camisa do Atlético que pode vir a ser um ídolo. Mas também é um marco pro próprio Vitor entender. Cara, agora é, pô, num jogo contra, sei lá, quando ele voltar, um jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Cara, não sei, dá a bola no Vitor Roque, vê o que ele faz. Sabe, eu acho que ele vai se sentir mais pronto. E o Atlético, ele tem essa missão, né? De desenvolver o atleta, de deixar o atleta mais pronto. Deixar o atleta mais capaz de ter esse enfrentamento, de ter esse um contra um, de ter essa potência de finalização e o Filipão também começa a olhar com outros olhos pro garoto. Eu tenho certeza disso. Valeu, rapaziada! Tamo junto e... Tá em choque!